É difícil fugir, quando não se tem nem o caminho Mas longe de casa É difícil fugir, de quem vive só do teu amor E mais nada É difícil fugir, quando não se tem nem o caminho Mas longe de casa É difícil fugir, pra quem vive do teu amor E mais nada E os olhos puxados em volta de um lago De uma cidade tão distante Sinto teu amor, como nunca senti antes A liberdade de quem toca uma canção Pra quem te ama O sonho de ter você Muito assim Minha cama Nas asas de um pássaro Que leva pra distante O cantor desse sonhador Que com palavras expressam O que verdadeiramente eu sou Se tem o melhor de mim De um coração puxante Se dizes para mim O que ninguém nunca disse antes E aclara Conheço Quando você tem o ano E depois Quando você se fala Você vai tentar Pois Acredite Mais T έχ gigabytes En E eu escrevo pra você Quando me lembro de você Do seu não posso ser Do seu mar navegante O que posso pedir Se está longe de mim Te tenho bem aqui Nos vivos pensamentos Pelo menos tempo O melhor de mim É coração E é por santo A história que nunca chega ao fim Nos vivos pensamentos E eu escrevo pra você Se eu canto pra você Nos vivos pensamentos 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 E eles vão ver